Por acaso, no caso, tem que dizer ao Pedro, tu achas que tu és a pessoa com perfil para falar d'água com gás? Eu disse, sou. Então, mas porquê? Porque sou uma pessoa com perfil para várias coisas, nomeadamente água com gás. Mas achas mesmo que tens perfil, que se as pessoas te virem na prisão vão beber água com gás? Acho. Então, mas achas que elas vão beber água com gás para quê? Mas esqueceram o que viram. Frise.